Seis horas e quinze minutos da manhã, informação direto do aeroporto de Congonhas, tem operação especial pra tentar arrumar o trânsito lá que é uma bagunça generalizada. Mayra de Djaima está conosco ao vivo, o que vai acontecer a partir de hoje por aí, Mayra, bom dia. Bom dia, Pedro, Silvânia, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Pedro, o prometido bolsão de estacionamento pra carros de aplicativo aqui no aeroporto de Congonhas tá sendo inaugurado hoje. É uma área total de quatro mil metros quadrados e vai ter 145 vagas pra veículos à espera de passageiros. Até então, os motoristas ficavam parados em ruas do outro lado da Avenida Washington Luiz ou em locais proibidos próximos ao terminal. Ou ainda circulando no entorno do aeroporto, o que piorava o trânsito na região. O gerente de gabinete do aeroporto de Congonhas, Michael Cabral, explica como vai funcionar a operação. Esse bolsão funciona como uma área de espera pra que os motoristas não precisem mais ficar circulando pelas vias enquanto aguardam uma nova chamada. Pra entrar no bolsão, o motorista vai ter que mostrar que entrou em uma fila virtual, organizada pelo próprio aplicativo, como o Uber, por exemplo. Quando chega a vez dele e ele aceita uma corrida, já é direcionado pro meio fio e um percurso bem rápido, de menos de 300 metros. Ganham os passageiros que desembarcam e escolhem chamar um veículo pro aplicativo, porque vão ser atendidos mais rapidamente. E também ganham os demais passageiros, porque o fluxo das vias de acesso vai ficar mais bem organizado e com menos congestionamentos. O desembarque do terminal, seja por carro particular, de aplicativo ou táxi, permanece no piso superior. A mudança já estava prevista no projeto da ENA, que é a concessionária que administra o aeroporto. No mês passado, a Prefeitura de São Paulo publicou uma resolução que deu à empresa autonomia pra determinar como o embarque e o desembarque vão funcionar. Esse novo bolsão fica bem na entrada do aeroporto e vai funcionar das quatro e meia da manhã até as onze e meia da noite. Pra facilitar o encontro entre motoristas e passageiros, também estão previstas as instalações de setores de embarque, com indicações por números e cores pra que os passageiros aguardem no local exato da parada dos veículos. Já as vagas de táxi devem ficar concentradas no piso superior. Pra dois mil e vinte e cinco, a Arena prevê uma segunda fase do projeto, com a criação de uma praça pro embarque de passageiros em carros de aplicativo, que vai ter setenta vagas. E essas obras deverão começar nesse segundo semestre desse ano, Pedro. Repórter Mayra de Jaima acompanhando, então, esse projeto piloto lá em Congonhas pra tentar organizar o trânsito. Ao longo da manhã, a Mayra vai observando e vai relatando o que vê pra nós aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Mayra de Jaima. Hoje tá menos frio, né, Mayra? Hoje tá ainda bem, viu? Que a gente que acorda cedinho, tá sofrendo. É difícil mesmo sair da cama, né? Enfrentar as temperaturas baixas do começo da manhã, Silvânia. É isso aí. Seis e dezoito, Guilherme Oliveira.